Falar de sinais de alerta de pessoas abusivas que elas demonstram antes de mostrar realmente quem elas são. Essas pessoas, elas são aquelas que elas querem ter o controle absoluto pelos outros. Então, eles são pessoas que são pessoas manipuladoras. O manipulador, ele não aceita que a outra pessoa é livre, ele não aceita que a outra pessoa pode pensar diferente, ele não aceita que a outra pessoa não depende dele, ele não aceita que a outra pessoa não tem vida própria. Segunda coisa, são pessoas que aprisionam a sua emoção, são pessoas que não sabem dialogar, são pessoas que não tem diálogo, são pessoas que só tem desequilíbrio psíquico, porque como eles tem uma confusão mental, eles querem escorrer essa confusão mental com todo mundo que ele estiver perto. São pessoas que adoecem o outro, são pessoas que fazem o outro ficar adoecido. E eles mesmo não ficam adoecidos, porque eles são as eternas vítimas. O abusivo, tem o abusivo que é salvador, tem o abusivo que é a eterna vítima e tem o abusivo que é o perseguidor. Daquela triangulação de Karpema. A triangulação de Karpema que saiu da análise transacional do estado ego, estado pai, estado criança. Inclusive a análise transacional saiu da psicanálise, quase tudo saiu da psicanálise. Então, esse estado, a pessoa, ela se vitimiza tanto, ela está sempre doente, ela sempre diz que ela está doente, ela sempre diz que ela está com alguma coisa, mas ela acaba adoecendo as pessoas ao redor dela e ela mesmo sobrevive. São pessoas vazias, são pessoas que são tão infelizes, mas elas querem gerar infelicidade nos outros, porque elas são vazias. Os abusadores, o quinto tipo que eu separei, que eu separei oito tipos, eles podem até parecer normais, eles podem ter sucesso profissional, mas eles são infelizes, porque eles lidam fazendo confusão entre as pessoas. Numa família, se você tem uma pessoa abusiva, ela vai fazer todo mundo um ter raiva do outro e ela vai ser aquela que vai se dar bem com todo mundo. Mas as pessoas que estão na família, ninguém consegue se dar bem, porque ela faz uma intriga. Ela faz aquela intriga de falar demais dos outros, de inventar muito. Sexto ponto, ela não se preocupa se ela está machucando as outras pessoas ou não, ela não se importa com a emoção do outro. A única coisa que ela quer, ela se sente vítima, ela se sente perseguida, ela se sente aquela prejudicada e com isso ela não está preocupada com os outros. E ela abusa dessas pessoas, porque ela quer o tempo todo controlar as pessoas. E aí eu de novo coloquei essa frase, que eu já coloquei em uma outra live para vocês, mas eu coloquei uma frase do inglês, mas eu botei a tradução. Tudo que você tem que fazer é melhorar seu emocional, levantar, ficar de pé e dizer que o joguinho acabou. E muitas vezes você tem que saber que você não é mais uma criança, que você é controlada por esse pai ou por essa mãe, por seu esposo, por essa esposa. Tenha certeza de uma coisa, todas as pessoas que te mantêm cativas, você tem medo de perder a pessoa. Você não tem vontade que nunca acabe aquele relacionamento, você tem medo de perder. Então, aí a frase é game over, o joguinho acabou, game is over, quer dizer o joguinho acabou. A frase toda em inglês está aí no slide 78. Tudo que a gente tem que fazer é se levantar, ficar de pé, igual um adulto, fique, acabou, o joguinho acabou. Não estou mais na sua mão, não quero mais viver a pressão, não quero viver mais essa manipulação. Então, uma das coisas dessa situação que aconteceu segunda comigo, de uma notícia que eu recebi, zero expectativa e que a pessoa falou alguma coisa, simplesmente é para o crescimento meu. E eu já estava esperando que isso acontecesse. Então, é zero expectativa de frustração, simplesmente eu tinha até uns meses atrás conversado já com meu filho falando, eu preciso tomar alguma atitude com relação àquilo, porque eu não posso ficar na mão da pessoa. E a pessoa de uma crueldade, simplesmente falou não. De crueldade, de maldade. Tanto que hoje, o Lourenço chegou aqui e está falando, Mãe, você sabia que isso gera até processo? Não foi isso que você falou, Lourenço? Foi, está falando, foi. Porque aí eu falei, nós não vamos fazer nada. A gente não vai ganhar na justiça, a gente vai ganhar na honestidade. Então, o joguinho acabou. E quando o joguinho acaba, é processo de libertação. Te dá felicidade, te dá paz. Então, não fique preso na mão das pessoas. Às vezes, a gente fica preso na mão das pessoas por migalhas, por migalhas. Eu lembro muito, quando eu comecei o processo de análise, quando ele tinha dois anos de idade, eu lembro muito que o meu psicólogo, não era psicólogo, era psicanalista, ele que tinha mania de mandar eu ler um livro, a cada vez que eu ia lá, ele me mandava ler um livro e fazer resumo para a próxima análise. E ele falou, Cássia, você já reparou o quanto que você fica comendo as migalhas no chão? Para de comer as migalhas. Migalhas, na Bíblia, diz que é para os cachorrinhos comerem. Você pode sentar à mesa e ter direito de sentar à mesa e se alimentar à mesa. Então, a gente, depende da gente essa força. Então, bota na tua cabeça. Às vezes, o joguinho tem que acabar, o joguinho que as pessoas fazem com você. E aquela coisa que eu gosto sempre de explicar. Solidão é quando você se sente abandonada. Solitude é quando você ama a sua casa. E eu, aqui, o John é meu companheiro. Meu companheiro é o John Paçoca. Olha aqui, o John Paçoca, o Lourenço está ali, ó. Não mostrei, não. O Lourenço, mas o John Paçoca está ali, ó. O John Paçoca, cadê? Aqui não dá para ver o John Paçoca. Ixi, porque eu estou com a folha. Eu falei o nome dele e ele balançou o rabo. Olha o John Paçoca aqui, ó. Já balançando o rabo. O John Paçoca fala assim, com vozinha de criança. Ele já está levantando. Para. O Lourenço mandou parar. Não pode fazer isso, não, na live? Lourenço é muito sério. Aí, eu não sou casada? Eu sou casada, sim. Meu marido está com os netinhos dele em campos. Porque ele se aposentou. Ele fica três meses lá, um mês aqui, três meses lá, um mês aqui. Eu sou casada. Há 18 anos eu sou casada. Pessoal, curioso. Só que quem fica... E eu trabalho. Como ele se aposentou, ele tem três netinhos. Aí, ele está lá em campos com a filha dele, com os netinhos. Ele passa um mês aqui e três meses lá. Eu acho que ele cai no banheiro. Aí, a gente tem que gostar da nossa companhia. Já pensou se eu não gostasse da minha companhia? Como que eu ia viver três meses ele vivendo lá e eu um mês só aqui com ele? Como que eu ia viver? Eu ia entrar em parafuso. Então, a gente tem que aprender a usufruir. Então, eu gosto da luz da sala acesa. Para chegar na sala, ver a sala bonita. Para poder usufruir. Eu tomo um suco. Eu valorizo o suco de acerola. Aí, você toma suco de acerola. Valorizando. Mas, se eu não fosse casada, eu seria infeliz se eu não fosse casada? Ele se aposentou, está lá. Está ficando lá. Ele tem três netinhos e eu não posso. Porque, para vocês terem ideia, olha a minha agenda. Meio bagunçadinha, mas tudo aqui, tudo que está pintado é agenda de maio. Eu não posso ficar três meses lá curtindo os netinhos dele. Mas, ele pode. Ele tem 71 anos. Ele está aposentado. Mas, se eu fosse separada, eu seria infeliz porque eu sou separada? Não. A gente tem que aprender a gostar da gente. Agora, a gente vai entrar efetivamente no slide 81. E o outro slide que eu mandei para vocês é para a live da semana que vem já. Então, vocês já estão com a live. Com a live, não. Vocês já estão com o material da semana que vem. E eu vou mandar agora já para o Lorenzo o texto que ele vai... Lorenzo, vê como é que está esse texto aqui. Como é que eu mando aqui? Para ver se dá para mandar já esse texto do jeito que está ou está muito... Não? Melhor não? Você vai formatar ainda? Então, não. Ele falou não. Mas, tem um texto que é desse slide da semana que vem, do dia 6. Que ele vai formatar. Depois, ele manda para a Débora mandar para vocês. Aí, a gente vai entrar no slide 61. Desculpa, 81. O que é um genograma ou um genetograma? É um mapa familiar orientador, onde indica que os fatores mais importantes de sua família vão aparecer naquele genetograma. Aí, a legenda. Isso é... Pega ali para mim, por favor. Aquele livro ali, perto de onde está a psicologia. Aquele livro azul ali. Virar aqui para ninguém te ver. Não, 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 não. Não, não. Para cá, para cá. Esse. Ele, em hipótese nenhuma, pode parecer, porque ele é artista. Aqui. Esse genetograma, ele está aqui nesse livro. Acabei de chover onde. Tem um genetograma aqui. Um genetograma aqui, ó. Nesse livro. Então, se você quer comprar esse livro, ó. Esse é um livro de estudo. Da onde eu aprendi as mudanças no ciclo de vida familiar. Manda esse livro ali também. Aí, como que é a legenda? Nesse genetograma, vamos falar genetograma que eu gravei mais assim. Toda vez que você desenha uma bolinha, você está fazendo menção a uma mulher. Toda vez que você desenha um quadradinho, você está fazendo menção a um homem. Aí, nesse slide 84, explica. Mulher, homem. Quando é a pessoa que é analisada no genetograma, você desenha duas bolinhas ou duas quadradinhas. Quando é casamento, você tem que botar o homem com a mulher e um traço. Quando é união, você bota o homem e a mulher e traço pontilhado. Aí, está aí, ó. E quando é homem e mulher que separaram, você bota uma linha e botam dois cortes assim. Está no slide 85 explicando isso. Aí, o modelo de genetograma aí, ó. No slide 87. Depois, quando você botar essa apresentação que eu mandei para vocês no PowerPoint, ela está, ela, se você botar no modelo slide, aparece a formação. Aparece formando o que eu fiz com gifts para você ter acesso. Aí, você de repente está vendo no celular, não está. Mas, se você botar no seu computador, no Microsoft e botar no PowerPoint, ele vai aparecer com os gifts, que eu mandei com gifts para vocês. Então, o modelo de genetograma. Ele mostra a estrutura básica e o funcionamento dos relacionamentos. E mostra aquela triangulação que eu já estudei com vocês em umas lives anteriores. Então, volta umas três lives anteriores, onde eu falei das triangulações. A filha junto com o pai e mãe. A filha com a mãe e o neto. A filha com o pai e o neto. A filha com o novo casamento e o marido. São as triangulações. Eu dei seis triangulações para vocês numa live anterior. Então, volta para você assistir de novo. Se você não lembra. Porque para você construir um genetograma, você precisa entender quais são as triangulações que estão na sua família. Aí, nesse slide 89. Aí, eu botei ali o Gregório, casado com a Mecha. E aí, eles tiveram três filhos. Não, eles tiveram um filho só. O José. Não, eles tiveram três filhos mesmo. O José. Espera aí. Eles tiveram a Vera, a Moemi e o Joaquim. A Moemi teve a Isabel. E nesse genetograma do Gregório com a Mecha, tem a Mercedes e o José, que moram ali naquela família. Então, olha só. Homem é quadrado. Mulher é bolinha. União com casamento. É uma linha reta. União com separação. É uma linha reta com dois traços. Morte, você faz um X na bolinha ou no quadradinho. Relação muito íntima são três linhas. Distanciamento é linha pontilhada. E relação íntima conflitiva é duas linhas assim e uma passando assim. Por que eu estou explicando isso? Porque você vai fazer o genetograma da sua família. Porque muitas vezes você não tem como ir no terapeuta, porque por eles fatores. Porque quem faz o genetograma não é o psicanalista. É o terapeuta do sistema familiar. É uma formação que dura 24 meses. É uma terapia do sistema familiar que não tem nada a ver com constelação. Eu abomino constelação familiar. Eu abomino aqueles encontros de constelar, que aquilo destrói o emocional das pessoas. Mas eu acredito muito na terapia do sistema familiar, que é um braço muito bom de ajuda terapêutica. Aí no slide 92, eu fiz um outro genetograma. Aí no slide 93, eu botei mais legendas. No slide 94, eu botei mais legendas. E quantas gerações são analisadas no genetograma? São analisadas até quatro gerações. Analisada a geração sua, a geração dos seus pais, a geração dos seus avós e a geração dos seus bisavós. Então, são analisadas quatro gerações. Quando você tem um filho, são analisadas três gerações sua e uma do filho. Porque o filho é a sua geração. Então, eu, por exemplo, eu sou a primeira geração. Não, a primeira geração é Lorenzo. Então, Lorenzo é a primeira geração. Depois vem a minha segunda. Meus pais e meus avós. Então, o genetograma vai até meus avós. Porque eu já tenho que colocar meu filho no genetograma. Ou no genetograma. É complexo isso? É. Mas eu quis dar isso numa live pra vocês que eu venho prometendo há muito tempo. E eu quis deixar esse material pra vocês. Que vocês agora estão com slide e estão com a minha explicação. Pra vocês poderem construir o genetograma. Começa você, seu marido e seus filhos. Aí, sobe. De você, você sobe. Seu pai e sua mãe. E de seu marido, você sobe. O pai e a mãe dele. Deixa eu fazer aqui. Uma aqui. Vou começar a desenhar aqui com vocês pra mostrar. Por exemplo. Eu vou começar com o do Lorenzo. Já que ele é casado. Aí, Lorenzo e Camila. E vai ser mais fácil. Porque é um filho só. Olha só. Presta atenção aqui. Cássia. Bolinha. Beto. O pai do Lorenzo chama Beto. Alberto. Eu era casada com ele. Eu separei. Então, dois traços aqui. Porque eu separei. Lorenzo é meu filho. Quadradinho. Casado com Camila. Aqui pra baixo não tem nada. Porque eles não tem filhos. Aí, aqui ó. Isso pra construir o genetograma. Então, seria a primeira geração Lorenzo. A segunda geração eu. Olha aqui ó. Primeira geração Lorenzo. Segunda geração eu. Aí, aqui pra cima. Eu não vou analisar o Beto. Porque eu separei. Mas eu vou analisar eu. Aí, eu subo aqui. Meu pai. Joseca. Meu pai. E minha mãe Java. Aí, meu pai. Com tristeza. Ele não existe mais nesse plano. Então, aqui ó. Aí, eu subo. Isso aqui já é a terceira geração. Só vou fazer até meus pais. Pra não fazer muita confusão aqui. Porque o ideal é um papel ao maço. Chama papel ao maço. Não. Como é cartoline, né? Aquela folha grande branca. É cartoline. Uma cartoline. Aí, aqui você sobe. Olha só. Meu pai. Com xizinho. Porque ele não existe mais. E minha mãe. Vou fazer só até aqui. Pra vocês poderem entender. Porque tá tudo explicado ali. No slide que eu mandei pra vocês. Aí, meu pai não existe mais. Beto. Ele não faz parte da minha família. Porque eu separei. Ele é pai do meu filho. Mas eu tô analisando eu. Então, como eu tô analisando eu. Eu boto duas bolinhas em volta de mim. Aqui. Só que eu vou parar só aqui. No meu pai. Aí, aqui no genograma. Ou genetograma. Você também tem que botar. As suas irmãs. Que faz parte. E eu tenho duas irmãs. Então, uma irmã do meio. Que é três anos mais nova do que eu. E uma mais nova. Que é cinco anos mais nova do que eu. Aí, do lado da pessoa que você tá analisando. Você bota a idade. Sessenta e um. Deixa eu pular. Vermelho. Pra poder. Dar destaque aqui. Aí, das pessoas que você não tá analisando. Você bota. Vão botar em caneta. Aí, botar a idade de todo mundo aqui. Meu pai foi embora com oitenta e seis anos. Aí, olha só. Você bota. Aí, você começa a botar do lado de cada um a idade. Eu, sessenta e um. Minhas irmãs. Aí, vão botar a idade do Lourenço. Mas, Camila tem trinta, né, Lourenço? Trinta. Aí, assim. Aí, agora, vamos começar efetivamente a entender. Ó. E ali no slide noventa e nove. Ao lado de cada pessoa, coloca a idade e a data que ela morreu. Então, papai foi embora em dois mil e dezesseis. Aí, você bota uma cruzinha e o ano que ele foi embora. Olha. Dois mil e dezesseis. Aí, lixe as doenças que foram casadoras da morte. De papai, ele tinha efizema pulmonar. É doença obstrutiva DPOC. Do pulmão. Ele tinha efizema pulmonar. E você bota aqui do lado, que ele foi embora. Minha mãe, ela tá aí, mas ela tem pressão alta. Aí, você tem que botar do lado. Pressão alta. Aí, você vai botando assim do lado, ó. Pressão alta. Quem não tem irmão, não bota, né? Gente, vamos prestar atenção. Quem não tem irmão, não bota. Só bota se tiver. Aí, então, nós estamos trabalhando isso. Aí, você vai botando as doenças. E aí, também, agora, é o grande salto pra gente entender. O grande salto pra gente entender. Nesse genetograma. Do lado de cada pessoa. Vou pegar uma outra cor de caneta. Do lado de cada pessoa. Você vai botar três características. Do lado de cada pessoa. Então, todo mundo que tá no genetograma, você vai botar três características. Três positivas e três negativas. Aí, você começa por você. Três características. Aí, você faz assim, ó. Estão vendo aqui, ó. Três positivas e três negativas. Aí, minha positiva. Alegre. Prestativa. E bem-humorada. As negativas, eu não vou colocar porque não interessa a vocês. Mas aí, eu tenho três. Aí, coloca três negativas. E vai colocando de todos os lugares. Do Lorenzo. Três características positivas. É espirituoso. Esforçado. E bem-humorado. As negativas, eu não interessa também a vocês. Então, vocês vão botando. Aí, você vai botar do seu pai que foi embora. Da sua mãe. Das suas irmãs. Você só não bota do ex-marido porque você separou. No caso, eu tô fazendo o meu. A da Camila também. Porque Camila faz parte também da minha geração. Então, você vai botar nisso aqui. Aí, depois, você vai começar a ver os relacionamentos como eram. Então, eu tinha um relacionamento estreito com o meu pai. Aí, você coloca três linhas assim. Cássia com o pai. Relacionamento estreito. Aí, você coloca com a mãe. Com a mãe, já é um relacionamento mais conflituoso. Aí, você coloca. Hoje, não. Porque hoje, eu tenho muitos anos de análise. Já não é mais conflituoso. Mas, sempre foi um relacionamento mais conflituoso. Porque a minha mãe sempre teve muitos ciúmes no meu relacionamento com o meu pai. E eu nunca fiquei preso no Édipo. Porque uma das coisas que eu achava interessante. Papai era raparigueiro. A menina que trabalha aqui em casa é do Maranhão. Aí, ela fala que os rapazes lá do Maranhão, quando são meio safadinhos, são raparigueiros. Gostei dessa gíria. Então, o papai era muito raparigueiro. E aí, mamãe queria que eu tivesse raiva dele, porque ele era raparigueiro. Eu sempre falava, ele é meu pai, ele não é meu marido. Então, isso eu falava com nove, dez, onze anos. As minhas irmãs tomaram a dores da minha mãe. O que que aconteceu? Elas começaram a arrumar namorados igual meu pai. Eu nunca gostei de um homem raparigueiro. Tanto que eu criei um filho que não é raparigueiro. Aí, isso faz parte da sua construção. Eu vou parar no meu aqui, porque eu já expliquei bastante. As outras explicações estão ali. Então, vai acontecer o quê? Nesse genotograma, você vai começar a perceber o que que você precisa mudar. As características suas que são iguais à sua mãe, à seu pai, aos seus avós. E é o ciclo de vida familiar, que é um fenômeno complexo. E quando a gente avalia o lugar de cada um no ciclo de vida familiar, a gente começa a perceber as colisões, as evoluções, as conexões. Então, quais são as orientações que eu vou deixar aí no slide 112 para vocês, que eu escrevi. Nós temos uma resistência muito grande em mudar. E por isso que a gente tem que fazer análise. A gente tem que ir urgente fazer análise. Porque análise é o processo que faz a gente entrar em contato com os nossos conteúdos inconscientes que aconteceram lá enquanto a gente era criança, mas a gente carrega sempre. Porque ele é atemporal. Ele não tem tempo. Ele aconteceu no passado, mas ele se manifesta no presente. E uma coisa triste que eu vou falar para vocês. Aquilo que você mais briga com os seus pais. Aquilo que você mais briga com as suas irmãs. É aquilo que te acompanha, que é o fantasma. Então, tenta rapidamente entrar em análise para fazer com que haja uma mudança emocional. E aí, a terapia do sistema familiar tem a terapia da família toda. Que você pode levar todo mundo para a família. E você que tem essa formação igual eu tenho, você pode fazer esse genetograma de cada um e ir entendendo essa dinâmica familiar. Porque todas as vezes que tem um paciente sintomático na família, todas as vezes que uma família tem alguém drogado, adicto, todas as vezes que tem alguém que tem dependência química, séria, é a única forma que aquela pessoa dependente química encontrou de falar a dor dela. Porque ela não sabe falar em ações. Aí ela fala com o uso das drogas, porque as drogas vão fazer ela sair daquela dor que ela está. E em volta de um dependente químico tem uma família que é dependente emocional. Dependente emocional pode ser de um alcoolista, de um drogadição, de uma pessoa que tem remédio. Ou quantas dependentes de uma mãe que é super bem sucedida, um pai bem sucedido, e os filhos ficam dependentes dessa situação dos pais. Então, uma das coisas que eu acho fantástica em mim. Eu nunca quis ser pedagoga, porque eu nunca quis depender da minha mãe. Eu quis voar, eu quis ter a minha... Tanto que eu sou economista, sou psicóloga, não tem nada a ver com o negócio da minha mãe. E aí, com isso, a liberdade é maior. Porque o joguinho acabou e a liberdade é maior. E aí os encaminhamentos para terapia de casal, terapia individual e terapia de família. Será que todas as pessoas... Só que a pessoa que faz o movimento na família, eu vejo que eu, de alguma forma, fiz o movimento na família. O Lourenço tinha dois anos quando eu comecei a fazer terapia. E eu escutei muito das pessoas. Imagina, isso há 29 anos atrás. Eu escutava muito das pessoas que elas não eram loucas, por isso que elas não iam fazer terapia. E terapia não é para louco, porque quem faz o profissional que cuida do louco, do que tem psicose, é o médico psiquiatra. Então, muda a sua vida. Porque quando você muda, tudo muda ao seu redor. Muda a sua vida. Faça esse processo de mudança, porque quando você mudar, você vai ver que tudo vai mudar ao seu redor. Não é que os problemas vão deixar de acontecer. Os problemas vão continuar acontecendo, porque problemas são inerentes na vida. A ausência de problema é... A ausência de estresse é morte. A vida é um eletrocardiograma. Que tem altos, baixos, e às vezes, momentozinhos de tranquilidade. E não pensa que felicidade é ir no shopping, comprar as coisas, felicidade é viajar, não. Felicidade é a ausência de angústia. Felicidade é quando você tem o princípio da realização. Sucesso é o que os outros veem você fazendo. Você não tem que se sentir bem sucedido. Você tem que ser aquela frase do Santo Agostinho, que eu sou apaixonada por ela. Eu gosto muito da oração do Santo Agostinho, das pessoas que vão embora, que o vínculo é inquebrável. Apenas o relacionamento se quebrou. Mas eu gosto de uma outra frase. O que é felicidade? É você o tempo todo viver como se você tivesse que realizar aquilo que você mais ama. Eu amo ministrar aula. Eu amo o grupo de terapia. E eu vivo sempre produzindo isso. Isso é felicidade. Felicidade não é num shopping comprar uma roupa. Felicidade não é você viajar. Não quer dizer que não tenha que fazer isso. Isso é prazer. Você está movendo o seu índio, que é pulsional. É prazer. Agora, felicidade é quando você se torna um desejante de realização. Que você está sempre querendo realizar algo. E esse é a dica que eu deixo pra vocês. Tempo. ereás. Na tom. picante de質 Note.